Já não sei se é amor, o que eu sinto no meu coração Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não Se eu te obter um desejo do corpo, eu sinto o seu beijo Me acalma, você vem me tocar, chega perto, minha cabeça gira Sua voz é uma poesia, um beijo acima do mundo para te amar Eu sou enamorado por mim, e não sei como explicar Esse amor que eu vim de dentro, vou colocar meus sentimentos Eu só sei te amar, eu estou enamorado por mim E não sei como explicar Esse amor que vim de dentro, vou colocar meus sentimentos Eu só sei que te amar, te amar Ah, 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 ah Um, 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 um Já não sei se é amor O que eu sinto no meu coração Eu só sei que esse amor Me envolve ou não sei dizer Se eu te orto, dá um desejo do gosto Doce que o seu beijo me acalme E você vem me tocar Chega perto, minha cabeça gira Sua voz é uma poesia Um beijo, faz-me um mundo para te amar Eu sou enamorado por ti E não sei como explicar Este amor que vem de dentro Envolucra o sentimento Eu só sei te amar Eu sou enamorado por ti E não sei como explicar Este amor que vem de dentro No crescimento Eu só sei te amar Eu sou enamorado por ti Tchau, tchau Tchau, tchau